Uma fruta ainda pouco conhecida no Rio Grande do Sul é a lixia. Originária da Ásia e principalmente da China, ela se adaptou em outros países, como o México. No Brasil, é muito cultivada em São Paulo. No Rio Grande do Sul, o agrônomo Ronaldo Petzol trouxe para o seu sítio em Maquiné, no litoral norte, há alguns anos. Agora, está colhendo os frutos e conseguindo uma boa renda com a lixia. O agrônomo Ronaldo Petzold é apaixonado por plantas. No seu sítio, de pouco mais de 20 hectares em Maquiné, no litoral norte gaúcho, cultiva centenas de espécies vegetais. Estas belas plantas ornamentais são parceiras de vários tipos de palmeiras, frutíferas nativas e exóticas, temperos com destaque para as pimentas e inúmeras outras que formam uma flora muito especial. O sítio funciona como uma propriedade demonstrativa para ensinar aos agricultores locais novas alternativas de produção e renda. Este bambu, por exemplo, serve para artesanato e pode melhorar a renda das famílias. O açude tem peixes. Aqui, os animais silvestres também são preservados e bem alimentados. Que o diga este lagarto que veio buscar os restos de frutas. Mas uma espécie que começa a dar frutos é esta planta, originária da China e de outros países da Ásia, conhecida como lixia, que entrou no sítio há alguns anos. Olha, este pomar aqui está instalado em setembro de 98, portanto, este ano vai fazer 16 anos. Mas eu fiquei conhecendo a produção aqui em Maquiné através de uma muda que eu fiz de semente e dei para um ex-funcionário da Estação Experimental e que cujo pé tem 20 anos, mais ou menos. Estamos colhendo há seis anos já. Estamos colhendo já pouca coisa, mas já temos comercializado nesses seis anos. Ela começa a produzir depois de quatro, cinco anos. Mas ela vai chegar no seu ápice de produção após o décimo quarto e décimo quinto ano. Em outras regiões produtoras, o ácaro da erinose causa grandes estragos ao cultivo da lixia. Mas no sítio do Ronaldo, por enquanto, não existe o problema com pragas e doenças. Porque a grande, digamos, morte que trouxe essa fruta para mim é a mosca da fruta. Ela tem uma casca tão dura que a mosca não consegue ovopositar e atravessar aquela casca. Então, isso é uma grande vantagem. Eu não faço um único trato cultural, não uso um único pesticida, A não ser há dois anos, nós usamos um tratamento de calça sufocalcica. E fiz uma poda no eixo central que estava ficando muito alta e com dificuldade de colher e não entrava sol dentro. Hoje, elas já estão baixas e já estão produzindo na parte interna também. Então, eu acredito, e facilitou bastante a colheta, né? E não tem trato especial nenhum. O Ronaldo montou uma boa área para fazer a limpeza e a embalagem dos frutos para comercialização. Embora leve alguns anos para produzir, a lixia pode trazer um bom rendimento ao produtor em uma pequena área. Um pé de lixia, na média de todos os anos, possa dar 50 quilos. Porque nós temos casos de vários e vários pés de 100 quilos. E um produtor ali em Santa Catarina tem de um pé até 200 quilos. Então, a média é uma estimada. Vendendo a um preço de 10 reais o quilo, tu vai ter 500 reais numa árvore, né? No meu caso, que eu tenho 30, o dia que eu chegar nesse nível, porque esse ano eu não tenho, mas já está muito mais ampliada, a gente pode chegar a ter um valor estimado de 15 mil reais num pedacinho ali, né? Porque ela está plantada a 10 por 10 ali, né? Entende? Cada planta é de 100 metros quadrados, né? Então, 50, 30, né? Vamos ter 3 mil metros quadrados. Num hectare, se nós tivermos 100 metros quadrados, 10 mil, eu acho que vai dar 100 plantas, né? 100 plantas a 50 quilos, né? Nós vamos ter 5 mil quilos. A 10 reais, 50 mil reais, né? A Emater Local observa a viabilidade da produção de lixia para difundir na agricultura familiar. Aqui na região, com certeza, é uma alternativa que a gente vai ter que estudar, né? Está iniciando a produção, o Ronaldo é um desbravador, está começando a produzir, mas a gente sabe que as áreas são pequenas e todas aquelas atividades que ocupem pouca área, que tem uma rentabilidade boa, são alternativas interessantes para a gente estudar aqui na região. Eu vejo com grande potencial para ser trabalhado. A lixia, além de ser uma fruta saborosa, tem vitaminas, sais minerais, poucas calorias e contém cianidina, que ajuda a reduzir a gordura abdominal. Ótima para quem quer manter a famosa barriga de tanquinho. Aqui no campo eu uso assim, eu colho a fruta no pé, né? E na área do pedúnculo, né? Dou uma leve mordida para tirar essa parte da casca, né? E depois, como se fosse uma uva que eu não quero comer a casca, eu pressiono. E aí Tchau.